Para tudo que você tá fazendo agora e presta atenção nesse vídeo que hoje eu vou te passar o segredo pra você conseguir perder a barriga de uma forma prática e rápida e sem utilizar nada mirabolante, tá? Hoje eu vou falar sobre a suplementação de psyllium e basicamente a psyllium é um suplemento de fibra em pó e vários estudos já mostraram a eficácia dessa suplementação na redução da gordura corporal, na melhora da pré-diabetes e na própria diabetes e também na melhora do colesterol alto. Então se você se encaixa em uma dessas questões, você precisa utilizar esse suplemento. E o melhor, ele é extremamente barato e tem um excelente custo-benefício, principalmente se você utilizar o cupom EMERITIN na GROWTH, tá? Mais detalhes aqui na legenda. Mas vamos lá, basicamente a psyllium em si é um suplemento de fibra em pó que ele tende a fazer você se sentir mais cheia, com mais saciedade, ele tende a diminuir o seu inchaço abdominal e também faz com que você tenha uma menor produção do hormônio grelina, que é o hormônio da fome. E automaticamente você tem menos fome. E se você tem menos fome, acontece o quê? Você come menos, sem mesmo perceber. E se você come menos, você emagrece mais com uma qualidade melhor. Então é um suplemento prático, fácil de encaixar na sua dieta e que vai potencializar demais os resultados. Infelizmente, ele é pouco falado por aí, tá? Então salve esse post e compartilhe com duas amigas e experimente na sua dieta a psyllium ou o Fiber Premium, tá? Que é um outro suplemento da GROWTH e que também tem um mix de fibras aí que tem a mesma funcionalidade, tá? É isso, lembra de usar o cupom EMERITIN. Aproveita essa dica e bora colocar em prática. Tamo junto! Tchau!